Então, isso aí é o som que eu anunciei para vender lá no Mercado Livre O aparelho de som Sony da Genese Genese FastSH2000 Um aparelho de som muito bom O único defeito, como eu te falei Ele Ele tem Ele tem Ele está com probleminha no Ele está com probleminha no CD do Drive Vou mostrar para você aqui Ele está com probleminha no CD do Drive Está tocando tudo normal O som, o volume aumenta tudo O som, o FM O FM eu preciso saber onde está a antena dele Mas a antena é de menos Está tocando, as caixas tudo Batendo legalzinho, está vendo Os LED É um som que eu comprei há 3 Se não me falha a memória, acho que 3 ou 4 anos atrás Mas quase não uso esse som E provavelmente Tenha sujado o leitor de CD devido ao tempo que eu não estou sem usar Eu tenho um som no salão de festa, quase não uso ele O som no salão de festa é bem mais potente É com potência e tudo Ele está tocando aqui o O pendrive O pendrive A Ele tem dois pendrives, duas entradas USB O pendrive B Agora eu vou colocar o CD aqui para você ver Ele puxa, tudo normal Poxa, mas não toca O leitor não toca Entendeu? Vou mostrar para você Que apresenta esse detalhe aqui Esse defeito, né? Acho que é problema na cabeça Na cabeça dela Ou sujo Ou alguma coisa Que aconteceu na cabeça do leitor de CD Hoje o pessoal não usa muito CD Apropriamente dito, né? Mais pendrive Mas eu estou passando Por esse valor Bem inferior Do aparelho Que barilho é caro Já por essa eventualidade Creio que você não vai gastar muito Para fazer A restauração do Do CD Eu vou trocar o pendrive aqui Eu vou colocar no pendrive No entado USB B É B Essa aqui é B Mostrar para você aqui Quer ver? A gente tem que mudar ali na seleção Selecionar o pendrive Já está tocando Entendeu? Está funcionando tudo Perfeito Um som bom É um grave muito Muito potente Mulher se incomoda Com esse som ligado Dentro de casa Eu Na época que eu comprei ele Eu não tinha um som Que eu tocava Quando eu toco na noite Eu tenho um som Está vendo? Só o volume Não aumenta tudo direitinho É Eu tenho um som Que eu tocava na noite Então eu uso ele O FM O Turner Band Band Que é o rádio FM Eu preciso saber Onde está a antena Só que a antena É coisa simples Você achar Para sintonizar As rádio Eu preciso saber Estar em algum lugar A gente Morando aqui Presta mudar para outra casa Então a bagunça tremenda Mas só Perfeito Roda direitinho É um som bacana Dá uma boa aparência Na sala Eu preciso se ocupar Porque aqui está muito apertado Eu vou morar Em outra casa Mas na outra casa Eu já tenho um home teacher Planejado Então eu não vou usar ele mais Só lembrando Porque a pessoa que comprar Vai ter que retirar Entendeu Tá bom Tá aí Um abraço para todos Interessado É só me chamar Ou se não Fazer pergunta No Mercado Livre Falou Tudo de bom Um abraço Obrigado E aí Um abraço E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto